Olha, é isso mesmo. A partir então desta sexta-feira, a Verdade Igreja aqui de Tubarão realiza esse grande espetáculo aí que já acontece desde 2015 aqui na Cidade Azul, o Espetáculo de Páscoa. E quem está ao meu lado para conversar um pouquinho melhor com a gente sobre esse assunto, trazer os detalhes desse grande evento então que deve reunir milhares de pessoas aqui na Cidade Azul, é o João Marcos da Silva, ele que é pastor executivo da Verdade Igreja. Pastor, explica um pouquinho para a gente, antes de falar então sobre essa programação especial, como que acontece o espetáculo então que você estava me comentando que é realizado desde 2015, é isso? Exatamente, nós já estamos há vários meses trabalhando nesse espetáculo, mais de 200 pessoas envolvidas, é um espetáculo que fala sobre a morte e ressurreição de Cristo, a vida dele e tudo que ele trouxe para nós, para todos os seres humanos e para a humanidade. Então nós trabalhamos a fim de trazer essa realidade do Evangelho, da vida de Cristo e os benefícios que essa história, essa vida dele trouxe para nós. A ideia é um espetáculo completo, teatral, musical e também com danças, justamente para representar de forma excelente o que Cristo fez por nós. E quantas pessoas mais ou menos aí envolvidas, né pastor, nesse grande evento aí e qual a expectativa para esse ano? Então, nós temos lá desde atores, músicos, cantores, dançarinos, toda a área técnica, recepção, estacionamento, cafeteria, nós temos mais de 200 pessoas envolvidas. Ano passado nós tivemos 5.300 pessoas de público e esse ano nós queremos ter um público ainda maior. Então nós queremos que será um grande espetáculo nesses três dias e toda a comunidade está convidada a participar. Além disso, né, também é gratuito a entrada, né, mas tem um viés aí social também com a arrecadação de alimentos, é isso? Exatamente, então não é necessário inscrições, a pessoa, qualquer um que desejar ir, é só ir até o dia, escolher um dos três dias e não precisa fazer inscrição. Mas como nós já temos um trabalho social atuante, né, o nosso Verdade Social já está trabalhando nisso há muito tempo, né, ajudando toda a comunidade aqui de Tubarão e região, nós pedimos, solicitamos que quem for lá prestigiar o evento traga um quilo de alimento porque isso vai nos ajudar aí a continuar esse trabalho. Lembrando também que no sábado nós teremos todo o espetáculo acessível para surdos. Então, apenas no sábado, né, você que talvez tenha um conhecido, que talvez queira, né, participar desse dia, no sábado nós teremos o culto acessível em Libras também. A Verdade Igreja sempre realiza esse tipo de evento, assim, não apenas na Páscoa, mas também em outras datas comemorativas, vocês buscam, né, realizar algum espetáculo, alguma ação nesse sentido, é isso? Então, nós entendemos que o nosso chamado também é para a área da cultura, então proporcionar não só para os membros da igreja, mas também para toda a comunidade, um evento cultural para levar suas famílias, levar os seus amigos, levar os seus filhos, né. Então, nós temos eventos na Páscoa, nós temos conferências ao longo do ano com vários temas específicos, conferência de mulheres, conferência para lideranças, e também no Natal, nós temos também o nosso concerto de Natal, que em breve nós vamos trazer mais informações também sobre essa data. Pastor, então vou deixar aqui um espacinho para você fazer um convite para quem está nos assistindo, para ir lá participar, acompanhar um pouquinho, né, do espetáculo, então, que está sendo preparado com bastante carinho. Isso, então, convido toda a comunidade de Tubarão e região para a partir de sexta-feira, sexta, sábado e domingo, são três sessões iguais, então você pode escolher o seu dia, o melhor dia, para estar conosco a partir das 19 horas. As portas vão estar abertas a partir das 18 horas, então, chegue cedo, lá nós temos um estacionamento amplo, várias opções de estacionamento, todos gratuitos, ok, para a pessoa vir, escolher o melhor lugar, comprar a sua pipoca e assistir esse espetáculo, que eu tenho certeza que vai impactar toda a região. Legal, muito obrigada, pastor, pela sua participação e por trazer essas informações aqui para a comunidade. Muito obrigado e nos vemos lá. Legal, ó, e para você aí de casa já ficou o convite todo especial, né, participar, então, do espetáculo de Páscoa que ocorre nesta sexta, sábado e também no domingo na Verdade Igreja, que fica localizada ali na Ivone Freta, bem no comecinho da Ivone Freta. Por enquanto, essas são as informações, a gente volta com você aí do estúdio trazendo outras notícias da nossa região.